Agora eu vou falar sobre um outro assunto que também movimentou muito o final de semana aqui no nosso resultado, o anúncio da Polícia Rodoviária Federal da transferência da Universidade da PRF aqui de Florianópolis para Brasília. Gente, os impactos econômicos na capital catarinense são muito grandes, por isso autoridades estão se mobilizando para tentar reverter esta situação. A reportagem é do Felipe Croix, vamos ver. Em Canasvieiras, no norte da ilha, boa parte dos imóveis alugados fora da temporada de verão são para os alunos e professores da Uniprf. Nessa imobiliária, por exemplo, os corretores já chegaram a alugar 100% dos imóveis para os policiais. Com a saída da universidade daqui, fica a preocupação. Que acaba todo mundo perdendo, principalmente os varejistas no geral, supermercados, restaurantes. Muitos não vêm sozinhos, trazem também seus familiares. Um número que pode chegar a 15 mil pessoas morando aqui por conta da Uniprf. Só que agora, todos vão acabar indo embora. Isso impacta diretamente o comércio da região e os moradores também estão preocupados com a segurança. O presidente da Associação dos Moradores de Canasvieiras explica o receio da comunidade. Com todos os profissionais ali morando, frequentando o nosso balneário ali, vai afetar também a segurança da nossa comunidade e região. O motivo da transferência da instituição, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é por questões financeiras e mudanças na doutrina de ensino. Há um preceito de economicidade fundamental. Levar os instrutores e os alunos de todos os locais do país até Brasília é um único voo. Trazer até Florianópolis chega a ter dois ou três voos. Isso aumenta em três vezes o custo operacional dos cursos da PRF. Visando então a economicidade, estamos centralizando, concentrando de ponto estratégico. O prefeito de Florianópolis se disse surpreso com a decisão, pois havia acordado com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que antes de qualquer mudança a situação seria discutida com ele. O governador Jorginho Mello disse que junto com o prefeito e parlamentares, vai tentar manter a UNIPRF na capital catarinense. Sempre a retirada de um órgão importante, como é essa universidade, é prejuízo. Então nós temos que evitar. Então eu vou no dia de hoje, ainda tenho mais algum contato com o prefeito, para que a gente consiga, vou falar com a bancada federal, já avancei nas conversas, para ver se a gente mantém essa universidade aqui. O deputado Jorge Guetem, da Frente Parlamentar Mista, em defesa da PRF, lamentou a mudança e disse que busca reverter a decisão, mas que se for para diminuir os gastos, é compreensível. Eu e os outros 18 parlamentares, eu acho, de Santa Catarina, lamentamos muito, até os parlamentares do Sul do Brasil, se de fato trouxeram mais benefícios para a corporação como um todo, o Brasil como um todo, porque claro, podemos pensar o Brasil só no nosso umbigo, só olhando para Santa Catarina. Mas se justificar, ok, só de acordo, a redução de custos, ao dinheiro público ser melhor gerido, fazer render mais, tudo isso é saudável. Mas a gente não sabe de fato ainda se é isso mesmo que justifica. As discussões seguem para tentar negociar a situação, mas o diretor da universidade afirma que a desmobilização já começou. Eu já estou em desmobilização, os contratos já estão sendo todos tratados para serem concluídos até o início de fevereiro, o contrato de locação termina acho que dia 2 ou 5 de fevereiro, os nossos estandes de tiro são modulares, eles serão retirados a partir dessa desmobilização, os cursos estão em andamento ainda até dezembro e nós pretendemos estar com ela encerrada a funcionalidade aqui. Eu só quero deixar claro uma coisa, a Universidade Corporativa da PRF não é um prédio, ela é uma estrutura de ensino que tem 23 anos. A princípio que a gente percebe é que já está decidido, mas claro, a gente segue acompanhando toda essa mobilização.